Aí, eu sou o Capone, caralho, moleque dos Mandela É o ano dos baile no Mandela Eu sou o É o moleque dos Mandela, caralho Ai, que isso? Já não sei o que eu faço Tô com o Peru, tô com o Peru, tô com o Peru desgovernado Olha eu tô com o Peru, tô com o Peru, tô com o Peru desgovernado Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não tem parar Toma maconha com o Zanonanza Vai novinha, ela quer quitar Ai, que isso? Já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru Tô com o peru desgovernado, olha eu tô com o peru Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru, tá com o peru Tô com o peru desgovernado dentro da base ela não tem vergonha dentro da treta ela não tem parar Toma maconha com o Zanonanza vai novinha, ela quer quitar Vamos lá? Vai no fim a العってi Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? VENUS